Música 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 Fred, 5h25 A hora não passa, a hora voa, hein Nossa, meu Deus Esqueço de trocar Tela linda de carregamento Ó, quando eu voltar pro lado Me lembra Ô, Rafael, o Fred Floss Também sofreu a bullying por não ter skin, né Fred? É Mas agora eu dei a volta Por cima Salve, salve Gamer Dudu Salve, salve Daiana, seja bem-vinda Olha o combo, não ficou da hora? Ficou top, hein Fred? Eu curti você Também Tchau 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 Eu acho que é o Gabriel Tonino Matinho Spinarel E é o Olha o nosso ping-bong Já, que bom Já já ele volta ao normal Já já ele volta ao normal Ah, que salve De bote Salve, salve, Quito Anônimo Ô Fred, vê aí se tem um João 20, 213 Peraí, tem que ir aqui Tá, depois Unida Em anônimo Quem? Esse tem o João, 213 Blindão Não, Daiane, até que vai demorar Ainda uns três meses pra vir Salve, Iago Quem disse? O que, Fred? O Gabriel, Toninho, Martins, Pinaré O Biel Falou que quando a gente tiver código Ele vai apoiar Beleza, é nóis Tamo junto E aí, Fred Flores E aí, Grubinha Bora ganhando de novo? Bora Anônimo! O que? O Grubinha É, ele é da live de cedo É Na Vitória É Galera Beleza, Adriana Vai jogando aí Vai jogando aí Daqui a pouco a gente vai precisar Quem tiver calado no celular Deixa não mudo É, foi nóis Acabou de deixar Oxe, o Grubi aqui Beleza, Ezequiel O Fred De manhã cês fizeram história, hein? Fizemos Quatro partidas seguidas, Vitória Royale Seguidas? Mas depende do squad, né? Eu queria tá comendo o squad por enquanto É, eu também Por quê? Eu queria tá comendo o squad Não, mas esse aí também, ué Fred, qual é a sua sensibilidade de edição e construção? Fred não pode revelar Vai estar tudo no curso do Anônimo Essa sensibilidade é pra Nub A sensibilidade que você usa é de Nub? É É a ciência do Anônimo Anônimo, sabia que meu amigo é mobile E ele tá vendendo a conta dele por 40 reais Ele joga desde a 6 ao 5 Mas eu já falei pra ele Que ele venda Falei pra ele que venda de conta é errada Ele tem todos os passos da 5 Mobile, mobile é de celular? É, mobile é de celular Só dá pra jogar em celular, né? O Anônimo Não Acho que umas 85, né? Por quê? Skin Quem tá perguntando? Acho que é o Gabriel Toninho, Martins Binarel É o IEU É, você nunca vai mais me esquecer Pode Acho que é isso aí Os 85 skin O Anônimo Ah Sabe essa treta da Apple? Ah Então É Uns cara antes Eles tinham Fortnite E quem já tinha instalado Fortnite Vai poder ter atualização E tudo isso E... Hã? Ô Fred, lembra aquele dia Que você falou assim Ah, sabia que você ia apertar Nesses negócios Nossos Sabe esses negócios Nossos aqui Que tem lá Tipo na Pra se gerar Hã? Sabe esses negócinhos Ó, vem aqui ver Quando você quebra Não tem esses negócios Nossos Tipo assim Na hora Ó Tipo esses negócinhos Aqui, ó Hã? Então, mas Dá muito ruim Por causa do que eu pego Menos material Mas quebra mais rápido Não, você pega mais material Isso aqui É É nóis, mãe Henrique Tamo junto Cês que alegram Nosso dia, galera Ah, não, irmão Deixa eu te contar Uma crueldade Olha lá Pega, pega, pega Posso te contar Uma crueldade? Pode É... Sabe essa treta da Apple? Hã? É... Quem tinha o Fortnite Antes instalado Vai poder ter atualização Mas quem não tinha Não vai poder mais instalar Hã? E tinha gente Vendendo o celular da Apple Com Fortnite Passando de cem mil Cem mil Caraca Ô, João Manda convite pra nós, João Oi Fred Floyd 777 Salve, salve Alexandre Tonicay Alexandre Seja bem-vindo Alexandre Deixa o like Se inscreva no canal Like É nóis, Alexandre Tô confiando em você Pra deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sino na moral Ô, Fred Eu vou te contar um negócio Que eu não contigo Que eu não sabia Sabia que se você Dropar metade De todos os seus materiais Que uma pessoa E ela dropar Todos os materiais dela Na metade Pra você Se segundo A mesma quantidade Exatamente Não Ô, Fred Vê se tem um mito Mito pro aí Não, não é Quer que testar? Tem Ô, eu vou ver se Ele quer testar Não Já te aceitamos já Ô, João Lavarda Não quero testar não Salve, salve ATM Com o Guibir Que é nóis O ATM Deixa o like Se inscreva no canal Like Sempre Sempre Tá, então dropa Então dropa Ô, Gabi Que eu vou fazer Vamos fazer Dropa você primeiro Sempre Gente, sempre Galera Tem fenda Tem fenda Aqui Outra Você fica perto Lá aqui Eu não tô mudando Pra safe Bora pra onde? Bora pra onde? Bora pra safe Ô, agora ganha Essa partida É tudo novo, Fred Você pode dropar Com a metade O material Eu sei que isso é trollagem Pra você pegar Meus match Eu, hein Meu Deus Pesta depois Sério Eu acho Que fica na live Galera É o caminhão de slurp Galera Vem no caminhão de slurp Galera Alguém tá calando No celular Não É Eco Não Não, espero que o meu número Chegar Calma Acabei de pegar um carro Batista Tem um cara ali comigo Vai Ó Tô começando a enrolar É bote É bote É bote Grubinha tá lá em naio Matei um já Ele O Gabriel Tonino Matisse Pinarei É o Biel Vai levar uma espalmada Aí, ó Tá em cima Marcando Três, dois, um Vai errei que falou O Gabriel O Gabriel Salino Matisse Pinarei É o Biel Ele estourou O caminhão Com o carro dele Estourei Não querei Eu não sabia É nóis Brubinha Olê 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 Alexandre Fred Flores Todo mundo deixando o like Se inscrevendo Senão o bichão papão Vai te pegar Eu não arriscaria Curtiu, Alexandre? É nóis, meu irmão Eu tenho uma melhora Anônimo É Quem não deixar o like E não se inscrever no canal O it vai aparecer Debaixo da cama Fred, vê se tem um pedido De Wolf FZZ Aqui E não Aquele O Wolf É nick É nick Da Playstation Pedido da Playstation Estou respondendo Sua pergunta já Tem cara Tem cara Hoje eu vou levar Essa caminhonete Galera Vocês estão entre os 23 melhores Hein A gente vai ganhar O que é isso? Tem quatro esquadrão Quatro esquadrão Não Quero 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 Smash Smash Amor Com Pote Vai ô Vão ter vinda Nós vamos fazer uma depois Depois que acabar essa live aqui Nós vamos lá pro site roxinho Claro que pode galera, todo mundo pode jogar, só tem que ver se esse esquadrão ganhar ele continua, se não, já vem novas pessoas Fred, quando eu poder jogar eu te convido pra nós tirar um x1 Beleza, vamos ter vindo, salve, salve o Thiago Eu peguei a bombinha, eles ficaram dançando pra que eu caia e passei O Fred Bianca, vamos ver como entrar Salve, salve Aline Rodrigues, Aline, deixa o like, se inscreva no canal Like, 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 like Seja bem vindo Aline O Fred Oi O 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